Olha, olha, olha o caldo já! Uuuuh! Ai que gostoso, Julia! Eeeeeee! Olha, 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 olha! Uuuuh! Uuuuh! Que gostoso! Vamos cantar pique-pique? Vamos? Vamos! Aqui embaixo está gostoso, mas... Indaiá Bertioga. Domingo, 6 horas da tarde. O sol já se foi, mas a água está uma delícia. O sol já se foi, mas a água está... E aí? 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 E aí?